Ai, esse jogo é fantástico, esse jogo é fantástico só pela zoeira. Eu vou com um personagem, não tem como isso fazer, tem. Mano, acho que eu vou com esse personagem aqui, que ele diminui a sanidade, quando estiver perto. Qual? Não conheço esse jogo. Esse jogo... Ela diminui a sanidade, não é? Não é ela? Aquela que não vira um cão também. É, tem que apertar o quê, né? Vocês não estão usando habilidade, cara? Eu apertei. Que habilidade? Irmãs Lady. Ju, esse jogo tá de graça na Epic, viu? Se você quiser pegar... Se você assistir e gostar da loucura... Mas você não, vendo a gente jogar. É, só não... É, não leva em consideração... Eu posso piorar, jogando, ela não vai querer nada. Não leva em consideração a nossa gameplay, que a gente tá só dedo lá e gritaria aqui. Ela vai falando, nossa, que porra de jogo é isso? É, aqui é só zoeira. Ah, esse filho, ele é melhor. Ah, outro mapa. Só tenho olhos pra Disney. Justo, Ju. Cadê vocês? Caça. Pô, toda partida eu vou ter que ficar baixando como vocês. Então... Não, eu... Eu baixei e não subiu. Cara, o meu subiu. O mapa vai revelar a localização das páginas do Necronomicon e Kendara. Eu tô com um taco... Se eu abaixar o Rod, eu vou ficar surdo ali. Eu tô com um taco de beise. O Rodney pra mim tá baixinho. Estranho. Nossa... Rapaz, aperta a S e aumenta o número da minha voz. Tá em 100%, você que tá falando baixo. Não, eu não tô falando baixo não. Eu vou estar explodindo a vida da cara. Para de mim. Ó, eu tô dentro de uma cabaninha. Ó, tem uma arma aqui, ó. Eu peguei uma escopeta. É uma arma. É uma barra, né? Não, eu peguei no pau. Peguei no pau. Na rede social nova? Ela abriu seu... É, quem aí abriu já? Surtudo. Tem uma arma aqui, ó. Marquei. Uh, refrigerante. Eu não sei onde vocês estão. Ah, tem um Ash perto de mim. Achei. Oi? Vem, 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 vem. Eu sou o irmão Zuleide. Já ouviu a palavra do senhor? Ah, é uma massa. Vou levá-la. Vou me sentir a mulher... Vou me sentir a mulher gavião agora. Cadê? Eu quero a seringa. Me ache no jogo. Eu nem sei. Karen, nossa, a Karen tá lá longe. É onde eu marquei, né? Ah, onde é a quarta. Um pedaço do mapa? Ô, 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 Nay, como é que você sabe onde a gente tem que ir? Aparece ali em cima. Lá em cima tá isso. Colete as partes do mapa. Colete uma parte do mapa em hospedagem do mapa. Ah, eu não tinha visto isso. Tá, ok. Aí você abre o mapa. Tem uma... É a primeira vez que eu tô vendo isso, porque eu nunca marquei. Tem um trem aqui, ó. Uma arma aqui de... Retalhadora. Que isso? Vou levá-la. Saga? Isso é apenas... Cadê? Cadê vocês? Bora se juntar com todo mundo, mano. Senão a gente vai só super rápido. Vem cá, Lee. Cadê Lee? Vem cá, você. Tô descendo. Tô descendo. Eu sou o de capa. Tô descendo. Sou o Lord Arthur. Achei. Isso aí. Você já ouviu a palavra do senhor? Eu? Rapaz, oi. Ah, eu converso com você, senhor. Vai se ferrar, menino. Não, vem cá, Nay. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê? Cadê? Onde vocês estão? Jesus vai te libertar. Peraí. Vem cá. Ui, ui, ui. É pra cá que vocês estão mandando, né? Matei. Peguei aqui. Cadê vocês? Estão perto de mim? Vem cá. Outra pergunta. Ah! Onde eu acabei? Ó, a minha habilidade aqui, quer ver? Cadê? Vem cá, pega. Peguei. Ó. Ó a sanidade de vocês. Ah! Ah! Tirando o nosso medo. Valeu, porque... Eu nem sei onde veio o medo aqui. É a barrinha debaixo da sua vida, Karen. Ah! A sua tá na metade, tá vendo ali, ó? Você aqui tá com mais medo. Eu não digo. Eu tenho uma, minha irmão? Eu tenho uma também. Eu sou a mulher gavião. Eu peguei exatamente por isso. A Nói não chama a gente, não, velho. Vai sozinha. Chama a gente, caralho. Vamos, gente. A Nói tá sem tempo, irmão. Sem tempo, bro. Então, tá pra cá, mas agora onde tá exatamente? A Nói falou, ai, vocês são muito ruins. Eu vou jogar sozinha. Não, gente. Cara, você tá ouvindo? Ah, já achei, já achei. Eu também. Ele tá aqui perto. Pô, bora vasculhar as casas também, ao invés de vazar direto. Ah, a Nói achou. Tem um loot, ó. Pô, gente, as cadeiras tá tudo caindo agora. Na verdade, eu esqueci do escudo. Valeu, Rodney. Tem escudo, tem a cura que vocês podem usar. Que escudo? É o amuleto, ele te protege. É. É, colete uma parte do mapa em chalé Knobe. Onde fica, Nói? Tem que marcar. Tô sendo atacada aqui. Morra agora. O refrigerante. Refrão é cura, tá? Você pode usar ele na hora. Chalé, chalé. Eita, Karen foi possuída. Eu tô dando porrada na Karen aqui. Tem um cara atrás de mim! Meu Deus do céu! Karen, volta! Gente, não para! Caralho! Gente, também tem porcentas pessoas aqui dentro da Karen. Tem, tá uma festa aqui. Olha, tem um porão aqui. Ai, meu Deus. Ah! Ó, tem bagulho zé aqui, ó. Eu tô seguindo a Day. Tem uma pistola aqui. Ai, possui. Ui! Tá, eu tô indo lá na marcação azul. Eu tô seguindo, velho, velho. Aqui, tem amuleto aqui, mano. Tem refrigerante aqui. Eu tô indo lá na marcação. É lá que a gente tem que ir? Tudo! É óbvio! Tem uma amuleta aqui. Vou pegar. Cadê a amuleta? É, eu tenho que lembrar que tá aqui, não. É, né? Ó, tem uma caixa aqui. Tem coisa aqui, não tem? Ai! Tá estando? Eu tô. Morrei. Tá aqui, ó. O lixo aqui, ó. Desce, vai acabar. Atrás de você, Nay. Por que que a árvore ataca a gente? Porque ela é possuída, ela é encapitada. É a árvore usurpadora. Meu Deus do céu. Ok. Ô, Nay, eu tô indo pro caminho, certo? Acho que estamos. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. É... Chaleque novo. Ah, tá. Pera, como é que eu não aviso? Chaleque novo? Você tá ouvindo? Foi a árvore. Cacete de... Matei. Cheguei. Arranquei a cabeça do bicho na... Eles vão em qual primeiro, na d'água ou no papel? O que tiver... A gente tem que ir no que tiver mais perto. Só que a gente vai ter que lutear um pouco, porque senão a gente não vai tancar os bichos daqui pra frente, não. Eu sou possuída! Ok, voltei. O que é isso? Tá chamando quem aí? Eu voltei. Diminui sua sanidade, isso, mano. Pra você não virar aquele capeta e me matar de novo. Pena aí, gente. Vamos na adaga. A adaga tá mais perto. Pistola de pregos? Uh, gostei. Vou levar. Vem, então vem. Gente, eu tenho... Eu tenho uma pistola de pregos. Pistola um gostoso. Aham. Tem outra aqui, ó. Se alguém quiser. Hã? Ai, porra. Que capa... Que que... Mano, vem pra nós. Gente, ela socou o negocinho lá no negocinho do esqueleto. O negocinho lá no negocinho do esqueleto foi hoje. É. Oh, a adaga... A adaga. Ô, Karen, abandonaram a gente. Peguei na... Você reparou isso, Karen? Abandonaram a gente, lindamente. Olha, pau de fogo. Peguei no pau. Pente. Meu Deus. Vem cá, Karen. Ah, vocês estão chegando aqui também. Não, a gente tá atrás pra... Eu não sei nem onde você tá. Olha no mapa ali, ó. Você vai ver a nossa fotinha ali, ó. Tá, eu vou ali no azul. A gente tá marcado a uma página. Vem. Vem ali, atrás de mim. É na outra ali. Não é, não. Meu Deus. Vem ali, o copo. Tô indo. Corre, irmã. Corre. Tô tirando pregos. Matei um na pregada. Tá pregando a palavra de Deus. Nossa, literalmente. Tô indo. Você já ouviu como Jesus liberta? Ih, eu vou ser possuída. Porra, porra, porra. Peraí que tem um... Essa pessoa que tá jogando com a gente, tá frenzendo. Tem um demônio ali atrás. É pra curar também esse copo de sanidade. Valeu, Karen, pelo fogo. Nada. Cara, eles estão atrás da gente. Estão. Eu ainda não sei... Ok, eu tô indo em direção à adaga. Check que a gente tá. Meu Deus, o que foi isso? Acho que o Manu entendeu nada do quarto lá. Peça desculpas ao Manu por mim. Tô chegando. Ah, droga. Acabou minha munição. Cheguei! Tem um bichão em cima de mim! E não do jeito legal. Gente, ele tá cantando. Ah! Ah! Tem que fazer alguma coisa aqui ou só guardar a área? Tem que guardar o tempo. Por algum motivo tem que ter um resetou. Não, 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 já tô não. Tá aqui, ó. A adaga aqui, ó. Ó, capeta aqui. Meu Deus do céu. Capeta tá bolada aqui. Tá chegando! Ah! Minha habilidade. Foi. Foi. Agora a gente tem que ir pro... Coisa ali. Papel. Olha, uma pistola roxa. Vou levar. Pistola roxa. O cara acabou de ser... Infantil! Eu não. Minha habilidade. É a grada da coisa. Ok, ahn... Deixa eu tomar o escudo. Mano, bora lutear enquanto a gente vai pra lá? Será que dá tempo? Porque senão a gente só vai se fuder, velho. Ele tá ali... É, tá nível 9, né? Ainda, né? Eu tô indo... Como é que você vê o nível do killer? Ele tá embaixo, ali na tela. Dois rodinhos com o número em cima. Cadê? Eu não tô vendo. Nível 9. Ah, tá, 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 tá. Achei. No centro da tela, tá. Nossa, você não sabia? Eu não sabia. Eu não sabia, tô upando tudo aqui, filho. Ó, toma, vale. Tô bolado aqui, amor. Como upa isso? É, o out, cara, hein? É, tab, tab e... Tab. E aí você vai clicando no que você quer upar. Tinha que ter um carro aqui pra gente limar rápido, essa merda. Tinha. Eu tô te seguindo, né? Tem um carro aqui, ó. Nay. Oi. Quero ouvir um versículo da Bíblia. Não. O Rodney vem ficar com ele aí, ó. Fia no cu. Ninguém respeita... Ah, tá de você! Aí, morreu. Ninguém... Ninguém respeita o Hermoso Leite. É taste. Irmã Zuzu salvando o melhor. É, brinca. Matei o bicho nas suas costas. Ai, que delícia. Ai, gente, que bagunça. Eu tô amando esse jogo só pela bagunça. A página, hein? Ou a sanidade de vocês, hein, mano? Acho um foguinho aí. A Karen que tá quase possuída. Tá, tá. Tá com foguinho. Ah, essa boneca não tem limites. Eu tô amando isso. Ih, ó. Os capeta brotou tudo aqui. Eita. Guardo umas velas. Ok. Criança, saia do meu quarto, pelo amor de Deus. Vamos levar o pastel, não. Leva o pastel, que eu não quero comer pastel, não. Ah! Capeta aqui. Ai! Ai, vou ter que dar a volta nessa merda. Tadinha da irmã do Rodney. Mano, tem um capeta vermelho aqui, velho. Alguém me ajuda. Ah, eu tô indo em direção à página. Eu também. Tô na página aqui já. Tem um foguinho aqui, ó. Caso alguém precise. Não dá pra atravessar o lago? Não? Machado, ok. Eu tô atravessando. Eu tô sozinho aqui, pelo que eu vi. Cara, esqueletinho. Ah, a Karen tá perto de mim. Ok. Ah! Matei o esqueleto no tiro. No tiro! Tem que ser esse corno aqui. Ah, ela chuta o corpo dele. E Valdade lançou de graça e tu nem avisa. Uai! Eu achei que você sabia. Saiu na Epic de graça. Eu tô aprendendo o jogo aqui agora com o Polvo. Trabalha na Epic não, filho. Pra usar o... Mentira. Tá sim, tá na época. Para de dar moral pro Rodney. Eu tô preso dentro do cemitério. Ok, deixa eu dar... O que? Eu não sei nem qual é a de 12. Eu vou ter que nadar. A equipe tem abençoado as últimas páginas. Deu merda, deu merda. Deu, hein? Valeu, tchau. Oh, meu Deus. O que que aconteceu? O rei caveira vai seguir. Eu tô chegando. Eu tô a 50 metros. Cara, eu vou ser possuída aqui. Eu vou chegar possuída, gente. Prepare. Não, Karen. Vem, 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 vem. Ah, eu não tenho. É, fósforo. Cheguei! Meu Deus, o Rodney caiu! Naí, me dá cobertura. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem... Ah! Meu Deus do céu. Tem um esqueleto tocando uma flauta. Ok, tá morto. Nossa, macetei a cabeça do esqueleto. Ah! Pronto, peguei. Boa, JB. Ah! Ah! O bagulho não tava ativado. Eu tô arrancando cabeças aqui. Rodney, usa sua habilidade, rápido! Aí. Aí, foi. Boa. Fica dentro desse círculo, assim, ó. A gente saiu. Ah, a gente saiu do círculo. O círculo, o círculo! Acabou a bateria. Bateria do quê? A bateria da lanterna acabou. Droga! Eu tô... Eu não sabia que ia acabar a bateria. Ah, mas tem a porcentagem. E agora? Ela não acende nunca mais? Ah! Ai! Hum! O legal é nós três batendo no mesmo capeta. Atrás de você, Rodney! Au! Doeu. Meu Deus do céu! Bora, gente. Desce o cacete nos demônios. Ah! Gente, não cago. A gente tá fazendo alguma coisa errada aqui. Tá carregando, hein? Ah! Deu certo, deu certo. Agora a gente tem que... Vou dormir. Beijo, Ju. Obrigado por aparecer. Bora, gente. Vai ter que correr, gente. Peraí que tem uma... Tem um negócio aqui de armas, ó. Uma arma... Escolpeta roxa. A gente só tem pouco tempo agora, não tem. Meu Deus do céu. Ok. Agora a gente tem que ser rápido. Eu tô seguindo vocês. É só ele, né? Aquele bagulho ali, ó. Marcado ali. Ainda calma. O leite parou. Eu tava upando. Eu achei que ele tinha caído. Não. Não tem nenhum carro por aí, não? Beijo, Ju. Obrigado por aparecer na live. Na live do caos. Nossa, não tem nenhum carro aqui na frente, velho. Eu tô olhando o mapa aqui. Pior que não tem nenhum foguinho também. Cadê? Vem cá. Fica perto de mim. Fica perto de mim. Eu tô a 155 metros. Possuída. Tem cinco. A Karen vai ser possuída. Três. Dois. O Rodney usou a habilidade antes de eu chegar. Parabéns, Rodney. Tem um fogo aqui. A Karen era a que mais tava precisando. Aqui, ó. Foguinho, ó. Eu estou com medo. Galera, gente. Eu vou ser possuída. Prepare-se que eu vou chegar possuída. Ok. Você vai ser possuída. Vai para mim. Não, vem aqui no fogo. Não, vem e corre, Karen. Tô tentando. Vai. Vai tomar um tiro na cara. Tem um bicho atrás dela. Cadê? Aqui. Meu Deus. Cercaram a gente. Vai, puta palavra de Deus. Ok. Cadê? 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 Aqui na frente. Acho que é alt. Ok. É alt que a gente usa? Ah! É contra. Contra. É contra. Ah! Aí, foi uma barra. Agora tem que bater. Harry Potter! Au, droga. Tem uma droga de uma caveira atrás de mim. Cadê a Nye? Caí, eu caí, caí. Eu vou morrer! Ah! Robin! Eu não consigo levantar a Nye. O bicho fica me atacando. Ok. Mas bate no bicho. Eu tô batendo, mas a Nye tá quase morrendo. Valeu, valeu, valeu. Aí. Ah, meu Deus. Ok. Control. É, foi uma barra. Vai, vai! Ah! Ah! E aí Troca, 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 troca Eu tô quase no fim, levanta a cara Aí eu tô quase lá, aê cacete Nossa, velho A gente tem que proteger o livro, a gente tem que proteger o livro Socorro, eu não consigo andar Ai meu Deus, saidinha da Karen Gente, o bicho tá batendo no livro O livro, ahhh, o livro Meu Deus do céu, a gente é literalmente o pior squad Eu morri Nossa, eu tô quase morrendo Não tem nenhum glube-glube no céu, caralho Droga Acabou meus refrigerantes Eu tô em cooldown Aí, agora eu posso usar Tem que guardar o livro Aaaaaah O livro, cacete, eu não consigo subir Oh, não Ela tá morrendo Não consegui tomar o refrigerante Cacete, 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 cacete Ah, droga Eles destruíram o livro Eles destruíram o livro Quase Aaaaaah É Quase Melhor agora É Deixa É, deu pra entender melhor O JB mandou deixar a Karen de oferenda Jesus Meu Deus do céu Que loucura Puro caos Caos Puro caos